Ô menino, ôs menino, ôs menino, B.O. Muito mais B.O. Duas vítimas de estelionato. Tá bugado na camurra. Duas vítimas de estelionato caem no mesmo golpe. Não foi onde que a gente falou de estelionato? Estelionato. Hoje de novo. É todo dia agora. Bom, eu conto, vou deixar pro Jean contar. Fala aí, Jean. Olá, boa tarde, Israel. Boa tarde a todos que nos acompanham. Um homem de 29 anos caiu em golpe via WhatsApp na última segunda-feira ao tentar alugar uma residência. Ele procurou pelos imóveis em rede social e recebeu mensagem sobre um imóvel localizado próximo à Santa Casa. Segundo o boletim de ocorrência, durante a negociação para o aluguel da casa, uma mulher que se apresentava como proprietária, viu um WhatsApp e disse que não poderia entregar a chave por morar na zona rural. A vítima foi até o imóvel e viu por fora, despertando interesse em alugá-lo. A suposta dona da casa teria pedido o aluguel adiantado para segurar o imóvel até que ela viesse para a cidade e lhe entregasse as chaves. A vítima disse que teria somente a metade do valor e depositou R$ 350,00 via Pix. A suspeita então insistiu para que lhe enviasse toda a cotia. Devido à insistência, a vítima resolveu averiguar melhor e descobriu que o imóvel era de propriedade de uma outra pessoa e estaria à venda e não para locação. O homem afirma que a proprietária da casa não conhece a suspeita que estaria alugando o seu imóvel sem a sua autorização. Olha, e uma mulher de 24 anos também caiu no mesmo tipo de golpe. Segundo a ocorrência, compareceu à unidade policial por volta das 8h40 de hoje a vítima, mulher de 24 anos, informando que no dia 1º, terça-feira, recebeu informação através de uma amiga sobre o anúncio de uma casa para locação na rede social pelo Facebook e entrou em contato com a pessoa sendo uma mulher que disse que seria a proprietária da casa e em conversa via WhatsApp, após negociar a locação da casa, a autora pediu um adiantamento em dinheiro no valor de R$ 700,00, o qual foi feito através de transferência via Pix. Porém, após efetuar a transferência, não mais conseguiu qualquer tipo de retorno por parte da autora, que retirou a foto do perfil e retirou também o anúncio da rede social. De Paranaíba, Jean Martins.